Deu a louca aqui na Frans Móveis e Decoração, sabe por quê? Vai começar a pagar em fevereiro e ainda leva presente. Gente, aproveita, vem deixar sua casa no Natal linda. Olha que sofá maravilhoso, pode estar escolhendo cores, fazer sobre medida, 12 parcelas, 299 pra pagar a primeira em fevereiro e ganha um puff de brinde. Aproveita essa mesa, com as seis cadeiras, pode estar escolhendo cores, 12 parcelas, 239 e a primeira parcela pra fevereiro. É na Avenida São Miguel, 2141, na Penha, telefone 262-1921, venha pra Frans Móveis.